... os nossos trabalhos. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira, para nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 80ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 27 de dezembro de 2020. Olá, boa noite. Agora são 6 horas e 10 minutos. Estamos de volta direto do plenário da Assembleia, onde acaba de ser aberta a reunião extraordinária desta terça-feira. A primeira reunião aberta é pelo deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Cristiano Silveira leia a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ... o número 4.118 de 2022 e os requerimentos números 12.640 e 12.641 de 2022. Não havendo oradores inscritos, passam a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apresentada na primeira fase. Momento em que vem à mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 3.998 de 2022 seja apreciado em último lugar. A seguir, o presidente suspende a reunião por dois minutos para que se configure o coro necessário para a votação. Reaberto os trabalhos, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Alberto Andrade, após o que é o requerimento submetido à votação nominal e aprovado. Nesse passo, é submetida à discussão em votação nominal e aprovada em segundo turno, o projeto de lei complementar nº 82 de 2022 na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei nº 3.852 de 2022 e, tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos deputados João Magalhães, Inácio Franco, Zé Guilherme, Cássio Soares e Gustavo Santana, que recebeu o nº 1 e, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação independentemente de parecer. Ato contínuo, presidente, em atenção ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha, determina se já feita a leitura da referida emenda. Feita a leitura, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei nº 3.852 de 2022 na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1. Na sequência, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de leis nº 4.037 e 4.054 de 2022, estes na forma do vencido em primeiro turno, 4.085 de 2022 na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, e 4.116 de 2022. Isso posta, a presidência suspende a reunião por uma hora para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Reaberto os trabalhos, vem à mesa de requerimento do deputado Roberto Andrade, solicitando a de amenda discussão do projeto de lei, nº 3.998 de 2022, por um dia. A seguir, fazendo uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, os deputados Roberto Andrade e Ulisses Gomes, após o que? É o requerimento submetido à votação nominal e aprovado. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o extraordinário de logo mais, às 18h, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, com a palavra para discutir a ata. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de, nesse prazo para discutir a ata, comunicar a essa casa, mais uma vez, o falecimento do nosso companheiro Jair Bala, um atleta de Minas Gerais, um jogador de Minas, foi exemplo para todo o Brasil, e solicito, Vossa Excelência, após a aprovação da ata, que a gente possa fazer um minuto de silêncio. Reconhecimento dessa casa pelo atleta que foi, pelo homem que foi, pelo exemplo que deu o show no futebol, e eu tenho certeza que foi ídolo de vários torcedores de Minas Gerais, não só do América, mas de todos aqueles que gostam do futebol em Minas. É regimental, deputado. Vamos aprovar a ata, não havendo quem solicite nenhuma alteração, doa para o aprovado. Faremos um minuto de silêncio, em homenagem ao atleta e também pessoa pública, figura da imprensa, trabalhou vários anos em vários órgãos de imprensa de Minas Gerais, Jair Bala. Legenda Adriana Zanotto Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. A presidência... Já? Ok. Então solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Silegis para a votação de pareceres de redação final, que foram já aprovados na comissão de redação final. Solicito a todos, atenção, vamos iniciar o processo de votação através do Silegis. Parecer de redação final do projeto de lei de número 3.814, de 2022, do governador do Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Em votação. Neste momento, está sendo votado aqui, no plenário da Assembleia, o parecer de redação final do projeto de lei número 3.814, de 2022. Esse projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema, ele autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais. Votaram sim, 32 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Registro o voto sim. Deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Gustavo Santana, com 54 presentes, está aprovada a redação final. Parecer de redação final do projeto de lei 3.815, de 2022, do governador de Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Em votação. Mais um parecer de redação final. em votação aqui no plenário da Assembleia. Desta vez, o parecer de redação final do projeto de lei nº 3.815, de 2022. Esse projeto autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento do Estado em favor do Tribunal de Contas e do fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. projetos votados recentemente aqui na Assembleia. Votaram sim, 36, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final. Registro voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Parecer de redação final do projeto de lei complementar nº 82, de 2022, do Tribunal de Contas. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora, em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar nº 82, de 2022. O projeto foi aprovado em segundo turno, hoje, aqui no plenário. Esse projeto de lei prevê a criação da chamada retribuição para o mandato cumulativo desempenhado por conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, em funções como, por exemplo, de presidente de órgão colegiado, ouvidor, corregedor, presidente de comissões permanentes, assessor especial da presidência, regente da Escola de Contas e diretor e vice-diretor da revista do Tribunal de Contas. Votaram sim, 38, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado, ou parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de nº 3.852, de 2022, da Defensoria Pública. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Em certa discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, ou parecer. Em votação. Agora, em processo de votação, o parecer de redação final do projeto de lei 3.852, de 2022. Também votado hoje, em segundo turno, o projeto aqui no plenário. É um projeto da Defensoria Pública, que institui 24 cargos comissionados de direção e assessoramento, 200 cargos comissionados de assessoramento técnico e um cargo de ouvidor geral na Defensoria Pública, aqui do Estado de Minas Gerais. Vou registrar o voto sim do deputado Arley Santiago, nos três primeiros pareceres de redação final. Votaram sim, 42, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado, ou parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de nº 4.037, de 2022, do Tribunal de Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Em votação. Mais um parecer de redação final em votação neste momento, no plenário da Assembleia. É o parecer de redação final do projeto de lei 4.037, de 2022, do Tribunal de Justiça, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário. Aqui no Estado, de acordo com o projeto, o reajuste previsto é de 12,13%. A partir de 1º de maio de 2022, projeto votado em segundo turno, hoje, no plenário da Assembleia. Votaram, sim, 43, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Tanto está aprovado ou parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de nº 4.054, de 2022, do Procurador-Geral de Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer, em votação. Deputados, seguem com a votação de pareceres de redação final de projetos de lei aprovados pelo plenário da Assembleia. Desta vez, é o parecer de redação final do projeto de lei nº 4.054, de 2022. É um projeto de autoria do Procurador-Geral de Justiça, aqui do Estado de Minas Gerais. O PL concede reajuste salarial de 12,13% a partir de 1º de maio de 2022 aos servidores do Ministério Público do Estado. Projeto também aprovado em segundo turno, hoje, mais cedo, aqui no plenário. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4.085, de 2022, do Tribunal de Contas. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer, em votação. Deputados votam neste momento o parecer de redação final do projeto de lei que trata da revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Estado para o exercício de 2023. A proposta trata da recomposição do poder adquisitivo desses servidores diante da inflação do período e, para tanto, foi considerado percentual de 5,91%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, do exercício deste ano de 2022. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Por favor, registrar o voto sim do deputado Gustavo Santana. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4.115, de 2022, da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação ou parecer? Em votação. Mais um parecer de redação final em votação aqui no plenário da Assembleia na segunda reunião extraordinária que está sendo realizada nesta terça-feira. O parecer de redação final do projeto de lei da mesa da Assembleia que diz respeito à recomposição inflacionária dos servidores do Legislativo no percentual de 3,05%, também calculado com base no índice nacional de preços ao consumidor amplo de abril até dezembro deste ano. Votaram, sim, 39, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4.116, de 2022, da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Em votação. Fazendo uma correção, este, sim, é o parecer de redação final do projeto de lei da mesa da Assembleia que diz respeito à recomposição inflacionária dos servidores do Legislativo. O parecer de redação final votado anteriormente é relativo ao projeto de lei que trata da revisão dos subsídios, da recomposição dos subsídios dos deputados estaduais. Está feita, então, a correção. Votaram, sim, 41, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 28, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a reunião solene, na mesma data, destinada ao encerramento da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a realizar-se logo após a apreciação do projeto de lei de número 4009 de 2022. Levanta-se a reunião. Agora são 6 horas e 27 minutos. Este foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, encerrando esta que foi a segunda reunião extraordinária realizada hoje, nesta terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa. Durante esta reunião extraordinária, foram votados vários pareceres de redação final a projetos de lei que já haviam sido aprovados pelo plenário da Assembleia. Heitor, como a gente já disse hoje mais cedo, esse é um procedimento...